Salve, salve rapaziada! Estamos de volta com o nosso modo My League, o novo modo aí na atualização do E-Football 2024. Estamos aí com 3 pontos, vencemos na estreia um jogaço contra o América Mineiro. Nosso elenco de momento tá dessa forma, são jogadores mais famosos, mas com overall horroroso, né? Em vista dos grandes talentos aí de 99 até mais de 100 de over. Temos uma notícia boa dos jogadores aqui, ó, se liga, eu acabei ganhando esse maluco, o Diopi. Ganhamos ele de graça, é um ponta esquerda, dá até pra botar aqui no time de reservas. Eu acredito que sim, porque o nosso ponta esquerda não temos, né? Vou acabar colocando ele no lugar do Medina, já temos o Nino de zagueiro aí pro banco. E agora sim temos um ponta direita reserva, o Everton, temos o Diopi na esquerda e o Vitor Roque de centroavante. Para dar sequência, temos o time do Santos agora e ainda nesse vídeo vamos buscar mais reforços pro Flamengo. Olha só como foi a primeira partida, 5x3 no América. Não sei se vocês perceberam, tem uma parada aqui, ó, de partida importante, é esse desenho de fogo. E no caso, a quarta rodada vai ser uma dessas partidas, será contra o time do Palmeiras, que aqui tá genérico, barra funda verde. E pelo que eu tô olhando aqui embaixo, é mais um tipo de clássico, apesar que tem um foguinho também com Flamengo e Inter. Tem o Corinthians, obviamente, o Fla-Flu também. E, cara, sei lá, deve ser uma parada interessante ou eles entendem que é um clássico. Tem até contra o Grêmio também. Dessa vez vamos elevar o nível no crack. Se a gente ganhar, vamos pro Super Astro. A gente quer chegar no Lenda, que é o mais difícil e também o que vai dar mais pontos de My League. E realmente não dá pra mudar, são 10 minutos cada partida, é uma duração bem longa. Encarando o Santos recém-rebaixado aí pra Série B, mas aqui eles ainda estão representados na Série A. Vamos lá pra Vila Belmiro, se você quer a continuação dessa série com mais e mais episódios até a gente levantar a taça. E sim, quem for campeão aqui, levanta a taça. É praticamente uma Master League, mas só focada na Liga do Campeonato Brasileiro. E não tem aquele sistema de contratação, né? É mais gastando dinheiro do seu Dream Team. Detona aí o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. Meus outros canais aí no YouTube. Já tem bola rolando, o Talesca já desarma na saída de bola, toma uma pancada, seguiu na vantagem. Aí o Neizinho, toca com o Jordi Alba, dele pro Vini, Vini escora, Neymar, girou pro Gabigol. João Paulo pegou. Chegou o Alisson, consegue o giro, tocou pro Ivonei. Gabigol, Ney, o Joa pegou. E vamos lá pro contra-ataque, mano, quase deu ruim. Gabigol, Ney, bora Ney, já olha o Vini. Quem encosta o Messi, mas tem lateral passando o Jordi Alba. Disparou, esperou, olhou pro Ney, dá pra caprichar, preferiu o passe pro Messi, girou bonito, preparou e explode no carrinho da Zaga do Santos. Tem muito espaço, ó, dá pra chegar, tocou, Gabigol, voltou pro Messi. Messi, capricha daí, Messi, tinha que ser um super chute. Ei, dominou, tocou pro Gabi. Ah, parou ela pro Messi. Ah, Messi, tentou bater colocado. Mais uma falta aí pro Santos, o Ochoa tá ligado, vem o Dodi. Bateu até na rede lá em cima. Ainda o Flamengo, Neymar, segura, toca. É nesse pique, moleque, vai de tabela, Neymar, recebe de volta, já tocou pro Messi. Messi, o Messi vem, o Messi vem, espera, marcação não vem, ele chuta, explode no zagueiro do Santos. Ele não ia pegar, o goleiro não pegava essa. Aí tem espaço, Messi, bola enfiada pro Talisca, devolveu o Danilo. Vamos lá, Messi de novo. Quem aparece, cara, todo mundo marcado. E a gente vai tabelando, vai olhando, Messi, Neymar, Neymar, Gabigol. Ah, velho, travaram esse chute de novo. E os zagueiros arrumam não sei como pra salvar várias bolas aí que a gente criou jogada. E agora é o nosso goleiro, o Ochoa. Neymar era o mais cansado deles, eu vou tirar o Ney e vamos colocar ali, mano, o Vina. Vou botar o Vitor Bueno também no lugar do Messi. Os caras cansaram, infelizmente, então é cinco alterações, velho. As cinco possíveis. Contra-ataque do Santos, Léo Ortiz só tá ele, tá chegando o Ivone, limpou, rolou. O Flamengo já recompõe. Ah, ele vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti pro Santos. Jogadores do Flamengo não aceitam. Sacanagem, velho. Sacanagem, ó. Foi, foi nada. A gente tirou na bola, cara. A gente tirou na bola e o juiz me marca esse pênalti. É contigo, Ochoa. Vamos defender. Vai que é tua, Ochoa. Vem cobrança. Vamos lá. Nossa senhora. Gol do Santos, 1x0. A gente jogou melhor, né? A gente criou as chances. Num pênalti bobo. Aí o Santos fica à frente. Mas tem jogo ainda, hein? Tem jogo. O Djalba segurando, esperando, olhando. O Diop. Bora, Diop. Olha na área. Mede cruzamento forte. Vitor Bueno. Vitor Bueno. É gol do Flamengo. Empatamos o jogo. Cruzamento do Diop. Foi um veneno. E a cabeçada aí, mano, do Vitor Bueno. Foi sensacional. Aquela cabeçada linda, né? O cara sobe retão e testa para o chão lá no canto. Golaço. Tem lançamento. Dominou Camacho. Gol do Santos. Camacho faz o segundo. A gente foi muito para o ataque. Aí esse contra-ataque aí foi letal, né? Foi fatal demais. Girou e já bateu. Contra-ataque do Santos. Passou batido. Vem marcação do Flamengo fechando. O Santos quer o terceiro gol. Ochoa, ochoa. Acaba o jogo. Não teve mais chance. 2 a 1 para o Santos. A gente jogou até melhor, né? Antes de fazer um gol, sair um gol no jogo, a gente teve algumas chances. Tem que ter mais capricho, cara. E aí o melhor em campo, o Dodi. Ganhamos aí mais 4 mil. Algumas coisas sempre vai ganhando, né? Toda partida a gente ganha alguma coisa. Essa derrota a gente caiu para o oitavo, né? Só o Inter e o Bahia estão 100%. Ganhamos 810 pontos também da minha liga. Seguindo o craque de novo, hein? Até a gente passar ali e vencer para ir para o próximo nível. Esqueci de mudar a numeração do time novamente. E para esse jogo todo mundo está 100% fisicamente. E é clássico, rapaziada. A bola vai rolar contra o Vasco da Gama. Está valendo. E a gente não pode nem pensar em tropeçar, né? Temos que vencer de qualquer jeito. O jogo é no Maracanã. Vasco tenta. Jordi Alba desarma. Já bota o Flamengo lá na frente. Dá o tapa para o Ney. Adulto Ney. Dele para o Gabigol. Esperou para o meio. Tocou. Deixadinha para o Messi. Olha o Messi para o Gabigol. O que é isso? O papai que golaço. Um gol do Flamengo. Gabigabigabigabigol. Um gol. Lato literalmente, velho. Olha a troca de passe que a gente fez. Neymar, Gabi. Gabi deixa a gente que eu ganhar. Neymar fez o corta-luz para o Messi. O Messi patiou para o meio. O Gabigol veio de biquinho. E botou na rede. Jogadaça, velho. Vini Júnior tomou o doce da criança. Errado a saída de bola do Vasco. Parou, voltou. Talisca estava armado no contra-ataque. Segue o Flamengo. Lionel Messi. Está marcado. Gira bonito. Toca. Danilo. Olhou para a área. Cruzamento. Gabigol. Goleiro Vascaíno salva. Cruzamento. Cabeçada do Verrete. Era o Vasco chegando mais uma vez. A bola com o Lucas Piton. O Vasco ainda acredita. Cruzamento. Verrete de novo. Verrete. Incrível, cara. Todo cruzamento ele ganha. E ele não faz nunca, né? O Ochoa pega ou bate na defesa ou vai para fora. 1x0 só. Gol do Gabigol. Mas a partida está difícil. Olha o Neymar. Soltou essa bola para o Anderson Talisca. Quem sabe agora, moleque. Linha de fundo. Olhou. Cruzou para o Messi. Aí é sacanagem. Bola aérea para o Messi. Voltou de novo. E já estava impedido o Anderson Talisca. Vamos lá, Vini. Vamos, Vini. Vamos disparar com o Jordi Alba. O Gabi está pedindo. Bola lançada para ele agora, Mengão. Vai. Matou o jogo. Vai, Messi. De novo no alto para o Messi. Ele que está fechando ali, cara. Aí vem o Messi na cobrança de escanteio. Fatiou ela para o Talisca. Escorou. Gabigol tentou. Voltou no Vini. Júnior para fora. Que chance, mano. Que gol a gente perdeu. Sobrou na feição para o Vini. Sangue gelado, né? E vai fluindo. Vini Júnior carrega. O Messi dispara pedindo. O Vini pode ir para cima. Preparou. Tocou. Messi, Jordi e Alba. Bola está na área. Está sim com o Gabigol. Cruzamento direto. Quase que a gente faz sem querer, né? O que eu tentei foi cruzar. E vem aí o Payet, hein? De olho no Figueiredo e no Payet, no time do Vasco. Chance. Vascaína agora disparando. Paulinho tocou para o Ferreira. Léo Ortiz. Vai, Busquetes. Vai, Busquetes. Vai, time. Tira daí. É desse jeito. É nessa pegada que vem o contra-ataque. Vem comigo, Vini. Vem comigo, Vini. Ameaça o Vini. Toca agora. E ela vem na moral. O Neymar passou. O Vini já olhou. Rolou. Ney ainda. Está marcado. Quem passa ali ninguém, velho. Todo mundo está na área. Neymar está pedindo. O Messi encosta. Recebeu. Olhou para trás no Busquetes. Vai. Ah, não, cara. Não era lá, não. Era no Gabigol. Figueiredo. Olha o Vasco tentando. Payet. Devolveu o Figueiredo. Eu falei para ficar de olho. No Payet e no Figueiredo. Os dois entraram e o Vasco empata o jogo. Caras, as mesmas cinco alterações que a gente fez no outro jogo. Os cinco da frente. Os três atacantes. Mais os dois meias. Jordi Alba segura. O Flamengo vai ter mais um ataque agora, Diop. Vamos lá, Diop. Já disparou o Vitor Roque. Recebe o passe. O Diop vai para a área. Mas a gente encosta no Jordi Alba. Tem mais o Vitor Bueno aparecendo. Vem comigo, Diop. Caraca, mano. Está difícil de achar uma brecha aqui para a gente chegar mais centralizado. Agora achamos o Vina. Dele tocou errado o Vitor Roque. Voltou. Não, mano. Está no Diop. Jordi Alba. O juiz acaba o jogo. A gente tentando achar um cantinho ali para chegar, para finalizar. Clássico é clássico, né, pai? E, ó, os jogadores vão evoluindo, subindo de nível. Gabigol já está no nível 3. Já chegou a 81 de over. O Messi está no nível 2. Caímos para décimo. Com a vitória, ó, seis pontos a gente estaria no mínimo no G5. Ganhamos mil de My League. E partida importante agora contra o Barra Funda, né? Contra o time do Palmeiras. Ah, cara, e quando é partida importante, olha só. A próxima partida tem nível fixo. Você vai ganhar mais pontos da minha liga e pontos de experiência. É o nível crack, ó. Eles escolhem para a gente. É o que a gente está jogando. Então está maneiro. Rapaziada, e olha só que sacanagem, mano. Deu BO. Deu WO o jogo contra o Palmeiras. Eu tinha apertado, aí eu não entrei no jogo. Eu não entrei na partida. Porque justamente eu queria contratar alguém para o nosso time. Algum jogador aí interessante. Aí deu WO. Ah, não, mano. Caraca, velho. Isso é muita sacanagem. É muita sacanagem. A gente foi roubado pela Konami. WO contra o Palmeiras. Ah, para, cara. Caímos lá para décimo quarto. Ah, não acredito, mano. A gente pode ser até rebaixado. Tem rebaixamento aqui, ó. Pode cair para a Série B. Para quem pergunta sobre os jogadores do Flamengo, infelizmente não tem. Não dá para contratar jogadores que eram do Flamengo. E a galera pediu demais para eu contratar mais um centroavante, assim, só para critério de zoação. Só para critério, assim, de ser um cara tipo um amuleto, né. Entrar em uma partida aí com uma situação muito ruim e dar certo. Vocês pediram, né. Então vamos lá. A gente está contratando o Deiverson. O Deivinho chegou para o nosso time. Está ele aí, rapaziada. Vai representar agora o time do Flamengo. Vamos ver se ele vai treinar de boa para a gente botar ele no reserva. Por enquanto ele está no time de suplentes. E vamos vendo mais jogadores aí do Brasil. O foco é, no final de tudo, só ter jogadores da Liga Brasileira para ficar mais realista, quem sabe. Ou se vocês quiserem diferente, comentem aí embaixo. Vamos ficando por aqui. Depois desse roubo da Konami, a gente tomando o WO na partida que a gente ia ganhar mais bônus, que era um clássico, né. Uma partida importante. Mas é isso. Tamo junto e até a próxima. E... Má...